Olá! Seja muito bem-vindo ao canal PlayTutoriais. E no tutorial de hoje eu vou ensinar você a como baixar e instalar o novo EZ Note 32. Juntamente eu vou também estar disponibilizando a você as licenças que variam entre 2017 a 2018. Então vamos lá! Primeiramente clique no link que se encontra na descrição deste vídeo. Ao clicar sobre ele você será direcionado ao site PlayTutoriais.com Você tem duas opções de arquitetura de sistema, que no caso seria 32-bit e 64-bit. Caso não saiba se seu sistema é 64 ou 32-bit, você vem em meu computador, clica com o botão direito, propriedades e aqui você poderá ver se seu sistema é 32 ou 64-bit. Em tipo de sistema você vê se seu sistema operacional é 64 ou 32-bit. O meu é 64-bit, ok? Então eu vou estar baixando o arquivo 64-bit, que é esse de baixo aqui. Escolha uma das opções para download. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Você terá que passar pelo encurtador de link, né? Marca essa opção não sou um robô. Aqui nesse método de validação, ele está falando aqui para você selecionar todas as imagens com fachada de loja. Então vamos lá. Aqui uma, aqui outra e aqui outra. E clique em confirmar. Você vai aguardar 3 segundos para desbloquear o link. Note que, às vezes você vai clicar sobre o link e vai abrir alguns pop-ups. Então você volta para a página, que é essa aqui, chic.in, né? E clica em Get Link até que o botão funcione, né? Quando começar a carregar a página, então quer dizer que você foi para o espectador de arquivo correto. Este aqui que eu estou usando como exemplo, Daily Upload, né? Eu vou desmarcar essa opção aqui, Security Download Manager. Note que também vai abrir alguns pop-ups. Você vai fechando e desmarca essa opção e clica em Download. Nessa outra página, você clica em Download Now. O arquivo vai começar a baixar. Eu já baixei o arquivo, então vou estar cancelando. Vou estar cancelando. Ele vai estar desta maneira aqui. Compactado. Você vai precisar, obviamente, do link-ra-instalado na sua máquina para descompactar. Para descompactar, clique no botão direito e vem extrair em Arquivo. Clique em OK. A pasta já foi extraída. Então vou entrar dentro dela. Está aqui o reset. Dá um duplo clique. E vem aqui em YourFileIsWare. E vem aqui em Eav Underline NT64. Esse aqui é o arquivo de instalação do reset 64 bits. O de 32 bits, no lugar de 64, vai ter um 86 ou um 32. Então eu vou executar para instalar. Clique em Continue. Aceite os termos. Bom, aqui é o seguinte. Aqui nessa parte, você terá que selecionar uma dessas opções. Você pode ativar a detecção de programas maliciosos ou não. Eu vou deixar ativado para ele me identificar e bloquear programas que possam vir prejudicar a minha máquina. Clique em Instalar. A instalação é bem rápida. Não demora muito. Um, aqui está tudo bem. Um, aqui está tudo bem. Um, aqui está tudo bem. clica em done o seu exército foi instalado com sucesso bom aqui é a parte que ele vai pedir o serial então você volta aqui na página do pleitoriais e clica em visualizar na palavra visualizar abaixo de serial key você vai passar pelo encurtador de link novamente clica em um som robô aqui ele já está pedindo para selecionar as imagens consoladas então vamos selecionar essas três guarde 3 segundos clica em get link popups estão abrindo né só fechando beleza esses links e seriais eles estão em conjunto né e aqui você tem os seriais do exército 82 antivírus smart séculos e internet séculos né você vai ter que converter né esse uso e mail e password em uma licença para isso você vai vir aqui eu vou deixar o link para a página de conversão para o serial key né para a licença do exército na descrição do vídeo né você pra você tá clicando aqui o link é esse aqui elas são do exército o exército 82 antivírus abaixo abaixo ou melhor até aqui em boot es smart séculos né aqui já são de outro antivírus da exército até aqui até aqui você tem foi gerado foi gerado essa licença aqui né então você copia e cola no seu exército e clique em ativar bom eu queria explanar para você que para você ativar o exército você precisa necessariamente está conectado à internet ok eu quero lembrar se não funcionar essa licença no momento que você estiver assistindo esse vídeo você tende as outras que vem abaixo ok agora se não funcionar nenhuma você tem contato né comigo pelos comentários ou acesse o site editoriais e clique em contato né e preenche os campos necessários e envia um informe a mim né que os links não estão funcionando e tudo mais ou as licenças dos arquivos no caso 932 bom gerou aquele que você colou ativou com sucesso beleza o meu ativou com sucesso está inicializando veja aqui embaixo que tem licença validade de licença 16 de 1 de 2018 então 16 de 1 de 2018 essa licença ela vai expirar ok então é isso agradeço se inscreva no canal e fui e por favor e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri